A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde de terça, 28, quase 11 toneladas e meia de maconha. A droga estava escondida em meio a uma carga de milho que foi carregada na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A carreta tinha como destino a cidade de Cascavel, mas foi interceptada pelos policiais na BR-63, em Quatro Pontos, no oeste do Paraná. O motorista de 32 anos, que é do Rio Grande do Sul, foi preso. Ele ainda apresentou uma CNH de outro condutor. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal de Cascavel, após descarregar tanto o milho quanto a carga de droga.